Fala povo, bem vindos, eu vou pela primeira vez no canal e na minha vida começar um jogo de Assassin's Creed 0 e tentar ir até o fim. Eu fiquei muitos anos sem jogar videogame e enfim, é uma longa história, eu não vou contar essa história aqui agora porque isso não interessa, mas basicamente eu fui ter meu primeiro contato com Assassin's Creed pelo YouTube e na prática eu jogar foi o Black Flag e eu não consegui, eu acabei não zerando o Black Flag, eu não me lembro exatamente o motivo, mas eu acabei não zerando o Black Flag que eu achei muito maneiro, muito da hora. Assassin's Creed na verdade, de forma resumida, porque que eu nunca tinha jogado Assassin's Creed? Porque na minha cabeça, como eu tinha ficado muitos anos longe de videogame, eu achei que eu não ia dar conta, eu achei que eu não ia conseguir jogar, achei que ia ser muito complicado. Enfim, essa é uma história para outro momento, enfim, outro vídeo e agora pela primeira vez eu estou começando um jogo recente de Assassin's Creed, quando eu joguei Black Flag ele já era antigo, já tinha muitos anos de lançamento e agora eu estou pegando um, o Origins, direto aqui no lançamento e vou jogar até o fim. Vou tentar aqui, vou tentar aqui fazer um detonado dele, vamos lá. Egito é uma época histórica que me interessa demais, fascinante essa época e vai ser maneiro explorar esse universo. Oásis de Siwa, Siwa. Abertura cinematográfica, hein? Abertura Abertura É fascinante o que esse pessoal fazia nessa época, no meio do deserto, transpondo leito de rio e toda a tecnologia e engenharia por trás da... Um ano depois, pirâmide encurvada Você é o Medjay de Siuá? Pelo que sei, os Medjay deveriam proteger o faraó, não é? Eu não sirvo a faraó nenhum Está vendo isso? Eu sei ler o meu nome, Nex Vamos achar você Cuidado ao dormir Vamos te pegar Dormir? Eu não durmo Eu só espero Nas sombras Vou matar todos vocês Todos os que respiraram o ar de Siuá naquele dia Bem bolado, né? Botou a máscara e já fincou a faca ali Você matou meu mestre e me abandonou à morte Isso foi um erro Seu mestre é um assassino Eu jurei ser o protetor dele É uma questão de honra Eu sou o Medjay de Siuá Então você é um oponente digno Você é ágil, Medjay Mas eu sou poderoso Será um orgulho ter lutado contra o último Medjay E aí E aí E aí E aí Uma arma quebrada não vai te salvar! Este lugar será a tumba de um de nós dois. Que seja a sua! Aceito uma trégua! Você não é um dos que jurei matar! Questão de honra! Essa é uma luta até a morte! Que seja! Ai caramba! Anubis te aguarda! O sistema de luta é meio estranho! Assim, diferente! Saquear! Ok! Contundente pesada nível 1! É bem estranho! Assim, diferente o sistema de luta! NEC! Não tem saída! Não tem apoio! Preciso achar o caminho para outra sala! Segurei para usar o plus! Eu não vi caramba! Ah, tá seguro para ter um radarzinho! O famoso radarzinho! Deve ter uma abertura para os escaravelos! Algumas áreas possuem entradas ocultas! Deve ter uma abertura para os escaravelos! The Witcher Influences! Eu acho que tem mais, é que acontecer isso mesmo! Os jogos tem que observar o que os outros estão fazendo certo e trazer para si, ué! Não é todo mundo copiar todo mundo, mas é pegar elementos interessantes de outros jogos e colocar nos seus jogos, por que não? E, por que não é? Claro! Não é o que acontece! Isso. O que acontece? Não é feito! 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 Assim, você pode fazer o problema! O que é isso? Nossa, olha aqui cara, muito, muito interessante. Isso deve ter sido construído séculos e séculos atrás. A dublagem está muito boa. O que é isso? O que é isso? Olha, a ambientação do jogo por enquanto eu não estou vendo muita coisa, mas está muito bonito. Lembrando sempre que quando você jogar vai estar mais bonito do que aquilo que você está vendo. Sempre vai estar mais bonito no teu PC do que no YouTube, no vídeo que você está vendo. Quero descer, por que não desce? As riquezas dos antigos. Me perdoe, grande amor, mas preciso disso. Dá para subir, nossa, olha a quantidade de ouro que tem aqui, meu. Deixa eu ver aqui foi por onde eu subi, né? Pelo que eu entendi, ou ele se revoltou com o imperador dele e teve que lutar também contra o guarda-costas principal do imperador dele, matou o guarda-costas e agora está fugindo. Teve aquela morte lá também contra o guarda-costas principal do imperador dele, matou o guarda-costas, matou o guarda-costas, matou o guarda-costas, matou o guarda-costas, matou o guarda-costas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, mas é muito bonito isso aqui, hein. Ah, ele acende, olha aí que legal, ele acendeu automático Um monte de coisa lá pra baixo, deixa eu acender aqui também Ah 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 Huff! É, essa mecânica aqui meio parkour ficou meio... Bom, vamos lá. Estou me acostumando ainda. Ahá! Lá em cima! Luz! Aperte RT para soltar a tocha. Muito bom, viu? Olha, essa mecânica aqui está estranha, hein? Pula para trás aqui, cara! Ah, essa parede... Soldados! Ha! Mas é claro... Cadê o seu inimigo imediato? O que foi isso? Peguem ele! Morra! Hepsifa! Cuidado! Vai! É você! É uma emboscada! Não me diga! Aí está o Medjay! Matem-o! Matem o amigo dele que eu vou cuidar do Medjay! Você deveria estar morto! Você vai estar! Não vamos deixar dúvida! Hã? 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 Ah, tá, é porque eu tinha travado a mira. Beleza, 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 beleza. Que isso? Que que foi isso? Acho que fez novos amigos. Armavam uma emboscada. Foi bom ter vindo te receber, hein? Aham, quantos meses? Olha só essa barba. Já faz quase um ano, meu amigo. É bom dar uma saída e lutar. Fiquei sem praticar. E se há, quem não se prostra aos soldados pode acabar morto. Ou pior. Eu matei um daqueles mascarados. A garça. Faltam quatro. Vem. Você andou bastante. Tem que descansar. Ah, não. Não vou. Não até colocar as tripas dos mascarados pra cozinhar na aranha. Deuses, senti saudades. Cadê o seu camelo? Segura pra chamar a sua montaria. Cadê? Ah, aí está você. Vamos, Sammy. Como você tem passado desde que fui embora? Ah, tem sido difícil, Paek. Sem você, os aldeões esperam que eu mantenha a ordem. Mas os soldados montaram uma guarnição e dominaram tudo. Uma guarnição em Siuá? Vitória é meu, que era a região toda sob controle. Fiz o melhor que pude para evitar problemas aos aldeões. Gostaria da sua ajuda. Farei o possível. Mas não se esqueça. Eu estou atrás da minha própria justiça. Sabia que podia contar com você, Sene. O que aconteceu aqui? Os soldados da guarnição são brutais. Se acham que um aldeão está mentindo, eles queimam a vizinhança dele. Ou pior. Só pra deixar claro, eu não estou controlando o camelo. Eu botei ele pra seguir automaticamente a estrada, tá? Essa é uma opção que tem aqui no jogo. Bem-vindo, Paek. Siuá sentiu sua falta. Uau. Eu tenho a opção de seguir automático. Os aldeões perderam o ânimo de viver. Ninguém no Arhate pode fazer nada sem ser questionado, ameaçado, cobrado ou espancado. Todos aprendemos a sempre obedecer e abaixar a cabeça. Você vê como é. Vamos evitar chamar atenção. Nossa senhora, eles estão atropelando todo mundo. Então eu tenho a opção de seguir no piloto automático, por assim dizer. Ou eu mesmo vou controlando o camelo. Enfim, interessante. Muito interessante. Você vai pra sua casa? Eu não tenho nada lá. Me fale sobre o Ibis. Medunam. Ele está aqui? Ele é um flagelo para o oásis. Como pode ver, os soldados ficaram mais brutais desde que ele chegou. Antes eles ficavam bêbados e brigavam com os aldeões. Agora que Medunamon está aqui, eles são disciplinados e cruéis. Sobram razões para matar ele. Não subestime. Ele é magrelo e sem músculo, mas poderoso. Cidadãos de Siuá, vejam o que acontece com quem desobedece Medunamon, sacerdote do faraó. Ah, ele segue. Se você encontrar uma estrada, ele segue. Ele não vai direto no objetivo. Ele segue a estrada, entendeu? Eu já me perdi aqui? Espera aí. Então tem momentos que é melhor vocês desligarem o piloto automático. Muito bom. Tem momentos em que eles falam... Acho que é o egípcio, né? Lar, doce lar. Deixe o camelo, ele não vai longe. Vai entrando. Eu quero descer do camelo. Desce do camelo. Desce do camelo, caramba. Uou. Ele não está descendo do camelo. Ah, beleza. É o P. Descansa, amigo. Tem sido um dia difícil. Eu não pretendo descansar. Eu tenho que estar preparado. É o P. Épsifar. 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 Outra vez os soldados. Bayek. Rábia. Minha rábia. Estive preocupada com você. Você me conhece, hein? Deve se preocupar. Ah. Olha pra você. Cortes. Batidas. Ah, estou bem. Sente-se. Por favor. Sente-se. Vou cuidar disso. Ah, você não muda. Você e Aya. Eu sempre cuidei de vocês dois. Acobertava-os de seus pais. Os tempos mudam. Mas em você, eu posso confiar. Pelo sono de Osíris. Achei que não fosse mais acordar. Ah, a Rábia cuidou de mim e eu acabei... Eu te deixei dormir. Preciso estar descansado para ir até Medunamun. Na verdade, amigo. Um arco novo? Pode experimentar. É melhor acertar direto na cabeça. Segurei a LT pra mirar. E RT... Segurei a LT pra armar o arco. Um dos bonecos é mais resistente que o outro. Tem mais munição no porta-flechas ali. Ótimo. Épsifar! O que foi? Soldados estão atrás de você! Vamos! Por aqui, vem! Não deixe que ninguém saia com vida dessa casa. Épsifar! Só viemos conversar. Nomarca Hujek foi assassinado. Seu amigo, o Meijai, pode estar envolvido. Apareça! Se quiser limpar o nome dele. Prepare uma emboscada. Neck! Vão achar as cartas e queimar a minha casa. Vou ser executado. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Cuidado! O inimigo te detectou. Aperte B para se agachar. Ou se levantar. Beleza. O que foi isso? Quem tá aí? Descretamente. Ele tá muito perto. Ei! O que? Agora vamos aos outros. Vou dar a volta por trás deles. Ele vai ter uma surpresinha. Não podemos deixar que queime a minha casa também, Bayek. Não deixe os corpos dele estão à vista. Alguém está vigiando o norte? Como é que eu seguro o cara, hein? Não vou encontrar ele aqui. Beleza. Mais um capacitado. Ei! Tinha alguém. Ah! 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 Mas! Não, a música é fantástica. Então é isso. Obrigado, Bayek. Avisei que os Nekat e Yedit não iriam querer saber. Não dá pra acreditar neles. É triste. Vamos subir. Vou te mostrar as obrigações do Medjai de Siwa. Todos os problemas de Siwa estão aqui. Eu tento ajudar a todos, mas é demais pra mim. Quer dizer que você não tem os poderes de um deus? Mas o problema mesmo é o homem que quer matar, Medunamun. Todos tinham esperança quando ele veio. As coisas só podiam melhorar. E logo descobrimos a verdade bem. Temo pelo bem-estar da sua família, sacerdote. Vou levar eles para um lugar bem mais seguro. Aquele é o homem que vai enfrentar. Eu vou encontrar e matar ele. Medunamun é bem mais poderoso do que parece ser. E está cercado pelos melhores soldados. Não me importo. É suicídio. Você precisa ficar mais forte se pretende assassinar aquele merdinha. Pelo menos use uma armadura melhor. Isso eu mesmo sei fazer. Armas aqui são mais difíceis. Os soldados recolheram todas do vilarejo. Eu vou falar com o ferreiro. Sim. Benip com certeza pode te arranjar algo. Ou o Senu pode ajudar a achar o que precisar. Senu? Senu está viva? Olha quem está vindo. Senu, menina. Em boa forma. Rabia cuidou bem dela. Eu tenho que agradecer. As pessoas clamam por ajuda, Bayek. Te ajudam a se ajudar elas. Eu entendo. Eu vou te dar aqui. Massa! Uma águia de pet é muito maneiro. Nova missão, falso oráculo, equipando-se, aperte para ver a lista de missões, olha excelente, até o momento está bem legal nível sugerido 2, falso oráculo nível sugerido 5, aproveitador de flechas, eu vou pegar esse aqui por enquanto então eu tenho habilidades de percepção aqui do caçador, do guerreiro e do vidente, muito bom aqui está um inventário, ok Ah, e tem aqui também, e mais alguns outros estão sendo mantidos como prisioneiros pelo crime de protesto, ratos de água A fonte de água fresca na caverna de Amanai, conheço a caverna, melhor dar uma olhada, Teremon, ele não é de desistir Chame Senu para encontrar novos materiais de criação Senu é a minha águia, né, então vamos lá Aqui está minha águia, opa Aqui está minha águia, né, então vamos lá Como é que chama a montaria mesmo? Eu marquei o local ali, eu posso ir automático até ele, seguindo a estrada e o camelo vai até onde eu marquei, beleza Meu velho posto de Medjay, seria bom levar a Senu para lá Águia restrita? Ah, que hora restrita? Então para eu pegar... Ok Ok Ok. Bem, não sei se já está seguro. Deixa eu dar uma subida aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Onde está? Ali. Isso não é nada bom. Ah, filhos. Alar! Aqui! 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 O que é isso? Nossa, alguém matou esse... O que é isso? 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 Isso vai bastar. Graças a Neide, a deusa da caça. Beleza. Já vou aproveitar e vou ali, onde ele falou que era o antigo posto dele. Eu não sei o que tem com deserto e esses locais desolados de recurso que são tão atraentes quando você pensa em ficção, em histórias como Mad Max, o próprio Assassin's Creed Origins Egito. Se bem que, lembrando que no Egito eles conseguiam fazer milagre né? Com tecnologia e engenharia eles deixavam o deserto mega habitável. O que é isso? 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 Minha munição tá cheia. Vamos dar um salto de fé. O que é isso? Crassi... Deixa eu dar uma olhada no mapa... Não. O que é isso? Casa... Meu Deus, olha o tamanho desse mapa, meu Deus, caraca! Cara, olha o tamanho desse mapa! Opa! Tem alguma coisa para ser saqueada nessa casa aqui? Opa, excelente! Papo, você achou! Posso ter de volta? Posso ter de volta? Posso ter de volta? Encontre resgate e teramunhos fazendeiros. Ptolema! Ptolema! A estátua foi destruída. Ptolema! 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 a águia de novo para marcar os inimigos. Improro, me deixe sair! Pela minha família! O que quer então? O que quer então? Essa mecânica com a águia realmente foi excelente! Me deixem falar com a minha mulher! Pegar esse cara aqui Ei! Eu vi algum por aqui Alguém me tira daqui! Se tem alguém aí, me deixe sair e lutar! Ei! Já foi faz tempo! Tem alguém aí? Se eu não fosse sacerdote e amassar suas cabeças... É claro, senhor! Vou acender as chamas! Ah! Tinha muito guarda! 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 Não! Nos deixe sair! Corre! Vai! Onde está o Theramon? Ah, por Amon. Os ferimentos mataram ele. A família dele vai querer um funeral digno. Onde está o Theramon? O que foi isso? O que? Onde está o Theramon? Onde está o Theramon? O que fizeram com a fazenda de Theramon? Onde está o Theramon? Os soldados queimaram a casa toda para dar uma lição a todos. Ah, sinto muito. Deixe o corpo lá embaixo. Eles vão andar juntos para o Duat. Tantas mortes no Ahat. Não podemos dar a todos um funeral digno. Não foi a sua rebeldia que o matou, Sennin. Acha a paz. Vai achar mais do que tinha aqui.